Olá, bom dia, boa tarde, noite, pessoal que ouviu isso aqui, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu eu, Kai, e mais um FD. Esse é o debate de filme de domingo, filme especial de domingo, algo do gênero. O filme da vez eu vi faz um tempo e eu esqueci completamente dos personagens, tá? E eu tava procurando uma animilist e eu não achei a foto dos personagens pra ver quem eles eram. Então, eu tô puto porque eu não quero ver o filme de novo pra descobrir quem são os personagens, são muitos personagens. Então eu vou falar sem nome de personagem, apenas de maneira mais genérica a função de cada um no filme, né? O meio da vez é esse que tá no título aí, é um filme chamado... Karuizawa Síndrome. Karuizawa Síndrome é um filme antigo, tá? É de 1986, ele é um filme baseado, adaptando aqui um mangá. Um mangá que tem nove volumes, mas não tem quantidade de capítulos, mas são nove volumes. Ele fechou mais ou menos... Eu não falo a data que ele fechou também aqui. Mas enfim, ele foi adaptado depois, então ele deve ter fechado antes do filme de 86, tá? Esse mangá em específico é protagonizado por um cara chamado Colei, Aizawa. Esse eu sei quem é, porque tem foto na animilist. E por outros personagens secundários, como o Sumio, que se eu não me engano o Sumio é o melhor amigo dele. E tem uma menina chamada Kaoru, que se eu não me engano é a prima do Sumio. Não é a irmã, acho que é a prima. Não tenho certeza de ser irmã. Ou é irmã ou prima? Eu não lembro. Tá? Eu acho que é irmã. Enfim, é do modo de outro parente, tá? E também tem a Noriko. A Noriko é uma líder de gangue, por assim dizer. Com a lógica desse anime aqui. É um anime de romance caricato. Ele é antigão. Ele tem uma vibe muito cartoon, né? Ele tem vários segmentos, na verdade. Ele é um anime meio misto. Ele tem momentos de ação, uma coisa mais material, mais bonita, né? Uma animação mais bonita. Animação mais caricata. E um outro tipo de animação que eu não lembro o nome, que é difícil de descrever. Tem aqui, numa anime list, umas... Fala que tem quatro estilos de arte. Na verdade são nem três, são quatro. Um estilo mais de mangá. Um estilo de SD. Um estilo realista. E um estilo de arte gráfica de pintura, né? De pêncil. Estilo de lápis, né? Tipo assim, vocês já viram animes do... Ai, como é que é o nome? Tezu, né? Tezu, que é o Dezaki. O Dezaki. Usamos o Dezaki. Acho que é Dezaki. Faz animes como, por exemplo... Aquele do... De tênis. Como é que é o nome do aquele de tênis? Ah, não vou lembrar das obras do Dezaki. Mas ele fez um que eu vou fazer review daqui a pouco, que é o Gamba, né? Dezaki é muito importante. É muito legal. Vou colocar no manual list aqui pra ver onde tá o Dezaki. Porque o Dezaki é importante. Mas o Dezaki, ele tem uma pegada de sempre fazer... Obras... Pera aí. Dezaki. Usamos. Fazer obras... Cadê? Será que eu errei o nome dele? Não, acho que é Dezaki mesmo o nome. Ou não é Dezaki. Enfim. Tem uma pegada de quando ele pega assim pra fazer uma pintura. Ele joga num realismo lindo e brutal e tal. Ele faz uns esquemas assim. É muito bom. Fiz vários reviews de anime dele já aqui no canal. Mas eu sou um cabaço. É, eu não lembro o nome dele. O Samu Dezaki. Eu acho que é esse o nome dele. Achei. Dezaki mesmo. Tava acertando. Ele fez, por exemplo, Looping. Ele fez a Chitano Joe. Nossa, como é que se chama Chitano Joe, cara? Sou um cabaço. Ele fez a Ear. Ele fez Onisamae, que eu fiz review já no canal. Ele fez muita coisa. Se eu gravar a tela, vocês veem melhor. O Dezaki, ele tem essa pegada de... Exposição em quadros separados de arte muito bonita nas obras, tá? Black Jack. Ele fez bastante coisa de Black Jack. Ele fez muita coisa. Dezaki é falecido, tal. De câncer, né? De pulmão. De fumar muito, tal. Esse Onarai é o nome do anime de tênis. Fiz review também já no canal. É, Gamba Nobouken. Eu vou fazer ainda o review. É, e Versalhes também, Nobara. Ele é foda. Dezaki é um cara clássico, tá? É, só que daí o caso desse anime aqui, ele tem um pouco... Ele lembra um pouco de Dezaki e alguns modelos de tela, assim. Umas paradas mais bonitas, né? Uma arte mais gráfica de desenho. O SD é bem estilo bobinho e fofinho. E o estilo realista é o mais básico do anime. E tem o estilo mangá também, que é uma coisa mais rasurada e tal. Mas é interessante, ó. Isso aqui é fofinho, tá ligando? É bonitinho. E é que você pode ver também, ó. Essa cena é mais realista. O anime não é bonito, tá? Ele tem um traço bastante característico dos anos... É, tem o Dez um pouco. É, dos anos 70. E ele é... Bem, ele tem uma vibe... Pouco pretenciosa, por assim. Despretenciosa. Mas ele chega a ser bonito. Olha pra você ver. Eu tenho que, aliás, tirar uma print do anime, porque não tem foto desse anime na internet. Anime extremamente... Esquecido, por assim dizer. Nessa história, então, voltando agora pra história do anime. O Kouhei, ele tá com o Sumio fugindo de uma cidade... Tóquio, né? Cidade grande. Voltando pro interior. Porque eles quebraram. Eles estão falidos. O Kouhei, ele é um fotógrafo. Fotógrafo de nus artísticos. E o Sumio, eu não lembro o que ele é. Redator, alguma coisa do gênero. Ele faz um papel secundário que faz suporte pro Kouhei. Eles são grandes amigos. O Sumio é baixinho pra caramba. É loiro e baixinho. Dá até pra mostrar no anime. Aqui, ele vai. Já comecei, termina, velho. Ele é um menininho bem nanico. Cadê o manequinho, o naniquinho, o loiro? Esse carinha aqui. Ele é bem pequenininho e loiro. Parece que é mulher, aliás. Ele lembra um pouco mulher, mas ele é homem. Ele é bem baixinho. Cabelo é um grandão, assim. Bem, bem caracato, né? E eles vão lá pra cidade do interior e tal. E conhecem essa menininha aqui, que eu não sei qual é o nome dela. Eles estão na cidade de Kourizawa, né? Cidade do interior. E eles chegam e vão lá morar na cidade do interior. E eles se reencontram a Kaoru. A Kaoru é onde eles vão buscar abrigo, né? Casa. Tentando de morar. É o Sumio e o Kourei. Aí a Kaoru é apaixonada pelo Kourei e tal. Ela tem uma queda lascada. Ela esperou 10 anos pra ele voltar e tal. Ou alguma coisa assim. E vai mostrando a vida dele ali no interior. As tretas dele com a profissão. As tretas dele de relacionamento. Picuinhas ali internas. E o anime é bem caricato no estilo dele, que é um anime romance e tal. E ele... A pegada do anime é o conflito do... Do Kourei ser um galinha. Tá? Ele é um galinha que pega várias mulheres. Ele pega a própria Kaoru. Ele pega também a Noriko. Ele pega uma outra que trabalha com ele, que é uma loira... Não é bem loira. Deixa eu ver. Tá lá no fim. E essa moça de cabelo verde. Essa moça de cabelo verde. Ele também pega ela. Tem um esqueminha com ela e tal. Por assim dizer. Ele é um cara galinha. E esse cara aqui é um amigo dele. Da antiga... Que morava na mesma cidade que ele. Na cidade anterior. Da gangue, né? E tal. Esse cara é líder de gangue. E ela também é líder de gangue. Ambos são líderes de gangue. No caso dela. Ela tem uma... Ela é... Ela é o braço direito da líder da gangue. Antigamente. Só que... Essa gangue da qual ela era braço direito. A moça que fazia parte da gangue. Ela foi estuprada. Por um monte de gente da gangue desse cara. Essa gangue desse cara. Na verdade. Ela é originária. Originariamente a gangue. Do nosso protagonista. Do nosso... Esse aqui é um barman. O barman que gosta da... O barman gosta da... Deixa eu ver. Ele gosta da Kaoru. O barman do bar ali da região da cidade. Então. O caso Kouhei. Ele era o primeiro líder da gangue. Depois ele passa a posição pra esse cara que eu mostrei aqui na imagem. Que tava junto com a... Esse cara aqui. Esse cara aqui ele fica como o segundo da gangue. Ele assume a gangue. E quando ele assume a gangue. E a líder da gangue da... Da Noriko. É estuprada. E ela comete suicídio depois. Porque ela foi estuprada e tal. Ela ficou com um trauma muito grande. E ela comete suicídio. Então a Noriko quer vingança dessa gangue. E busca eles lá. Corre atrás dos caras. Quer matar os caras. Quer bater nos caras. Só que ela leva um couro. Na verdade. Ela tenta bater. Dá uma briga boa. Mas ela acaba perdendo. E... A história é o relacionamento do Correio. Na cidade pequena. Fazendo os bicos dele de fotógrafo. Com a Kaoru. Com a Noriko. E há um triângulo amoroso. Ele pega as duas ao mesmo tempo. Tá? Ele pega as duas ao mesmo tempo. Não tá nem aí. E transa com uma. Transa com a outra. E a Kaoru se joga nos braços dele. A Noriko ele dá uma conquistadinha. Tem um breve momento de tensão. Até que ele dá. Mas ela também é bem assediada. Ela também vem se vincular. Ele acha ele um cara gostoso. Atraente e tal. E vai atrás dele. E elas ficam transando com o cara. Só que chega num ponto. Onde elas. Aparentemente engravidam. E aí ele tem que assumir a relação. Entre elas. Primeiro que aparentemente engravidou. Era a Noriko. Mas de verdade. A Noriko não tinha engravidado. Mas a Kaoru tinha. A Kaoru tinha engravidado de verdade. E ele que ia fazer um relacionamento sério com a Noriko. Acaba assumindo um relacionamento sério com a Kaoru. Só que nesse meio termo. A Kaoru sofre um choque emocional. E ela perde o bebê. E aí. O nosso protagonista. O Correio. Ele dá um perdido. E fica fugido. Fugido mesmo. Ele dá um perdido lá no trabalho. Ele estava trabalhando longe. Dá um perdido. E o pessoal fica esperando ele voltar. E você não sabe se ele volta ou não. Se ele volta ou não. Aliás. Essa moça de cabelo azul aqui. Ela é par romântico do segundo da gangue. Que substituiu o Correio. Ela é uma moça endinheirada. Ela meio que pensa que terminou com ele. Por motivos bobos. Na verdade. Ele é um cara muito fiel. Muito caráter. Muito firme. O cara é ponta firme pra cacete. Só que ela fica toda confusa. E dá uns pés na bunda dele sem querer. Depois eles voltam a namorar. E tal. Se reconciliam. Ele nunca pensou que tinha terminado com ela. Mas ela pensava que tinha terminado com ele. Aí ele descobre que ela pensou que tinha terminado com ele. E ele ficou. Caramba. Mas eu não terminei com ela. Aí ele acaba voltando depois. E tal. E eles se amam. E tal. Bem legal a relação dos dois. Apesar de não ser o destaque do anime. Dá dó do Sumiyo. Que é o baixinho loiro. Que fica zerado. Ele não fica com ninguém. Só leva fora todo mundo. Ele é um cara rei dos foras. E tal. Leva fora pra cacete. E daí ele. Nesse rolê da Kaoru. Fica grávida. Esse cara barman. Que é apaixonado pela Kaoru. Mas não tem chance com ela. A Kaoru ia atar um relacionamento com o Kouhei. Porque ele ia ser pai. Mas aí ela. Abortou. Ele descobre que ela abortou. Ele fica traumatizado num canto lá. Largado. Por um tempo. Depois ele volta. E quando ele volta. Ele aceita a Kaoru. Aceita a Kaoru como uma. Amante de 10 anos atrás. E fica ambíguo. Com quem ele fica no fim do anime. Fica muito ambíguo. Aparentemente ele fica com a Kaoru. Mas aparentemente ele gostava mais. Da Noriko. E fica na dúvida. Ele aceita a Kaoru. Mas ela se economizar e tal. Talvez até vire uma espécie de poligamia. Não sei. Duvido que vire. Mas ele acaba ficando vinculado mais a Kaoru no fim do anime. Dá pra entender isso. Só que o mangá é mais longo que o filme. Então o filme acaba. E eu não sei lá. Adapta o mangá inteiro. Então não dá pra ter certeza. O que acontece. No fim das contas. Fica meio aberto. E tem até. Uma indie muito interessante. Que é ele com a Yukari e tal. Como um casal. Mas ao mesmo tempo a Noriko. Ela tá presente. Ele trabalhando ali e tal. O desfecho do relacionamento da galera como um todo. É meio que uma abertura pro mangá. Na verdade. O mangá consolidaria essas situações. E consolida essas situações caseiras do Kouhei. E o anime é legal. Como vocês podem ver. Ele tem uma personalidade muito grande. Ele é muito. Assim. Diferente. Há muitos anos 80. Muito legal nesse sentido. Então a personalidade é muito agradável. Na verdade. Eu acho bacana a personalidade desse anime. E deixa eu bater ele aqui na. Só preciso ver que ele não tem quase imagem nenhuma. No Google. Tá? É um anime bem rarefeito. Porque ele foi esquecido. O mangá é esquecido. O anime é esquecido assim mesmo. Não tem o que fazer. Então eles acabam desaparecendo. De todos os setores da internet. Tem poucas imagens. Tem mais do mangá aqui também. E aí tem umas capas aqui. Mas é pouca coisa. Não tem nada muito grande e eloquente. Pra usar de capa. Ah. E tem aquela menina de cabelo rosa. Que vocês estão vendo. Ela é irmã da menina que suicidou. A menina que suicidou. É a irmã dela. E era líder da gangue e tal. Que depois ela passa pra braço direito dela. Que é a Noriko. A Noriko que virou líder da gangue. Da mina que foi estuprada e que se matou. E ela protege muito a menina de cabelo rosa. Ela vira guardiã dela. Ela tem uma amizade muito grande com ela. Protege ela de adultos homens e tal. Mas ela é meio estranha essa menina de cabelo rosa. Ela é meio torta assim. Tá ligado? Ela não é muito confiável não. Ela é meio surreal assim. Enfim. O que eu posso dizer? Eu tenho que ter umas imagens legais pra tratar de capa. Pensando bem. Mas enfim. O que eu posso dizer sobre esse anime? É um anime redondo. Eu acho injusto pra caralho. A nota que ele tem no My Name List. Ele é um anime que conta uma história de maneira adequada. Tem um bom fluxo. Tem uma boa atmosfera. Ele é um bom passatempo. Ele é bem cativante. Tem personagens carismáticos. Uma situação de conflito que prende você. Ele não tem nada de original ou de genial. Ele é só um anime mais... Como eu posso dizer? Pouco ambicioso. Por assim dizer. Não tem nenhuma grande eloquência. Como eu tinha dito antes. Mas eu gostei pra caralho. Eu achei um anime bem redondo. Bem gostoso de ver. Agradável em todos os sentidos. Um drama muito bem aplicado ali. Num sentido caricato. E ele é meio sério. Ao mesmo tempo que ele é meio caricato. Ele é sério também. Ele dá a entender em vários momentos. Que ele tá levando a sério a história. Primeiramente você vê que é o estupro ali. O estupro da mina. E o suicídio. Já é uma coisa pesada. Ele também é um cara com caráter e mulherengo. Mas ele também faz parte de uma gangue. Ele é fotógrafo e tal. E mostra a vida profissional dele. E a emoção dele em relação às mulheres. Com que ele se relaciona. Ele de fato é humano. Sabe? Apesar de ser galinha. E meio... Mulherengo. Por assim dizer. E outros personagens secundários. Também são construídos. Como a Kaoru. Como a própria... Noriko. É mudar pra... Se ela é errada aqui. É mudar pra cá. A Noriko também é bem interessante. Personagens secundários. Que tem um drama assim. Profundo. Com a menina de cabelo rosa. A irmã que se matou. É o cara do bar. Que é de escanteio. Mas é engraçado. Também levar o mão de fora. O carinha loiro também. Que é o fracassado. É bacaninha. Tá? Então. Moral da história. Pessoas. Eu gostei do anime. Tá? Eu achei o anime muito redondo. E muito... Fidedigno. Né? Muito... Qualificado. Eu não acho isso aqui justo. Bastante injusto. Pra falar a verdade. Não sei por que que julgaram tão mal o anime. Só que poucas pessoas também. Só 343. Mas... Ah. Muito cruel, cara. Muito cruel. Eu gostei. Eu gostei bastante. O mangá tem uma nota... O desac, não. O mangá. O mangá tem uma nota... Mediana também. Nem nota tem, na verdade. Não deram score pro mangá. Então o mangá é... Esquecido também na linha do tempo. Mas eu gostei, cara. E quem que dirigiu isso aqui? Foi um diretor... Eu não sei se é um bom diretor. Se é um diretor lendário. Nem nada disso. Mas ele trabalhou em umas coisas legais. Como o Gostinho de Shell. Entendeu? Ele trabalhou em coisas legais. Como... É... Quer ver? Ah. O primeiro Yatsura. Skycrawlers. Então... É... Ele é um cara engajado em filmes mais maduros, tá? Ele tem uma carreira interessante, ó. Ele tem um... Não, o cara é bom. O cara é legal. Trabalha com umas coisas bacanas. E ele dirige muito bem o anime. Eu achei um anime bem gostoso de ver, tá? Então por isso eu recomendo o anime. Se tiverem afim de ver, vejam, tá? Eu acho um anime bacana. É... Achei bastante injustiçado a nota que ele ganhou no My Animelist. E eu achei um anime que conta uma história de Slice of Life. É... Com uma densidade... Deixa eu cortar aqui. Uma densidade de... Digamos, de arco de personagem e de roteiro. Funcionais, cara. Bastante funcional e bastante agradável. E vale a pena pra ver, assim, em passatempo, tá? Não é marcante nem nada, mas é muito satisfatório. Eu achei satisfatório. Pessoalmente falando, eu achei satisfatório. Mas... Vejam aí. Fale aí o que vocês acharem. Se vocês vierem a ver esse filme. Que não é tão fácil de achar também. Pra baixar, já que ele é meio underground. Por assim dizer. Tá? E é isso. Em geral, era isso que eu tinha que falar. É... Grato pela presença aí. Quem ouviu isso até aqui. Desculpa aí pela bagunça. Foi meio bagunçado. Eu não sei direito quais são os personagens. Porque eu não lembro de cabeça. Espero que tenha sido, bem, um review. Que traga algum olhar novo pra animes dos anos 80 pra vocês. Eu fiz bastante review de anime dos anos 80. O próximo review, eu acho que vai ser de anime recente. Eu baixei um anime que eu quero ver. É... Tô curioso sobre o anime. E... Daí, acho que vai ser dos anos 2020 alguma coisa mesmo. Fazer um bom contraste, né? Anos 80 para 2020. Mas é isso aí. É... Valeu pela presença e até mais, galera. Falou, Zay.